Meus queridos e minhas queridas, eu já vou adiantar pra vocês aqui que esse vídeo não é adequado para menores de 18 anos. Isso porque eu vou falar a respeito de um jogo que envolve questões financeiras, especificamente investimento, tá? Então se você é maior de 18 anos, vem comigo e presta atenção no que eu tenho pra falar hoje. Mas enfim, senhoras e senhores, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês que estão me assistindo. Vocês gostam de patos? Pois é, eu gosto de patos. Eu acho que vocês também gostam de patos, porque afinal de contas são patos. Quem não gosta de pato? Por que você não ia gostar de pato? Afinal de contas é um pato, né? Pois é, eu estou perguntando isso porque hoje eu vou introduzir pra vocês aí um novo jogo chamado Waves Ducks. Esse jogo se trata de um game NFT no qual todos os jogadores podem ganhar as moedas dentro do jogo, que no caso são os ovos ou os token eggs. Inclusive, pra vocês aí que não sabem o que é NFT, eu vou explicar rapidamente pra vocês aqui. NFT significa Non-Fundible Token, ou seja, token não fundível. Em outras palavras, se trata de algo que não pode ser substituído, ou seja, a partir do momento que você adquire essa parada, é completamente seu e de mais ninguém. Mas enfim, voltando a falar do game, é que basicamente neste jogo, os personagens principais são patos, né? Como você provavelmente já deve ter adivinhado. Cada pato tem o seu conjunto de genes que determina a sua raridade, e eu já vou explicar pra vocês aí como que funciona essa parada da raridade dentro do jogo. E obviamente, quanto maior a raridade de um pato, melhor é pra pessoa que o possui, porque afinal de contas ele vai produzir mais ovos e isso vai te garantir mais grana. Bom, eu vou mostrar pra vocês aí um pouco da interface do jogo, como que ele funciona, a respeito dos menus e tudo mais, como que você consegue começar a adquirir patos. E também o que é honestamente a parte que eu mais gostei a respeito desse site aqui, que serve especialmente pra você aí que não consegue investir uma grana muito alta nesse momento, tá? Fica comigo que você já vai entender do que eu tô falando. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver, eu já estou aqui no site principal do WaveDucks, tá? Então, vamos dar uma conferida pra ver como que funciona essa parada, tá? Construa o seu próprio império de patos e consiga até mesmo 287% APY, tá? O que seria o APY, então? Seria basicamente o seu rendimento anual, tá? Você consegue aumentar nessa porcentagem, se você conseguir fazer os bagulhos na moral aqui, que vocês já vão entender o que que é, tá? Então, descendo um pouco aqui, basicamente ele te dá uma introdução, fala o que que é, basicamente o que eu já expliquei pra vocês. E como vocês podem ver, já temos alguns modelos bem interessantes dos patos, né? Temos um pato Shed ali do lado, temos o Elon Musk, temos o cachorro do meme, temos aquele cara do meme, aquele véio que aparece lá com aquele sorrisinho todo quebrado lá, como quem tá se arrependendo de estar vivo, mas enfim. E basicamente aqui temos algumas introduções básicas, né? Temos aqui os Egg Tokens, né? Que seriam os ovos aí que a gente consegue adquirir ao longo do jogo. Inclusive, teve até um pato do Rick and Morty aqui, tá ligado? Tem aqui do Hora da Aventura, do Homer Simpson, do Yoda aqui embaixo. Então, assim, tem uma porrada de pato personalizado. E novamente, como eu falei pra vocês, um mais raro que o outro, tá ligado? Então, isso aqui vai ser bem interessante. E basicamente, eles servem como seu NFT, tá? Conforme você vai adquirindo patos, eles conseguem gerar ovos e mais patos. Enfim, vocês vão entender já. Bom, basicamente, pra gente começar aqui no site, precisamos fazer um login na nossa conta, né? Como que funciona? É só você vir aqui no botão Start. E, cara, é um bagulho super simples, tá ligado? É e-mail, senha. No caso, se você não tem uma conta, você vai aqui em Sign Up, tá? Ele vai pedir um e-mail pra você criar a senha e também pra confirmar a senha. E, no máximo, acho que ele vai pedir um código de confirmação no seu e-mail também, que você precisa confirmar e alinhar uma peça de quebra-cabeça pra mostrar que você não é um robô, basicamente, tá? Bom, senhores e senhores, já estou aqui dentro da plataforma nesse momento, tá? Como vocês podem ver, como eu ainda não possuo nada no momento, nenhum pato, nenhum ovo, vocês vão ver que vai estar tudo zerado. Só que, conforme você vai adquirindo coisas, as paradas vão aumentando em tempo real, tá ligado? Claramente, tá? Então, aqui você verifica os patos. Esse on-farming aqui, você verifica os patos que estão chocando, basicamente, tá? Eu vou, inclusive, até traduzir a página aqui pra que vocês possam ver um pouco melhor, tá ligado? Aqui tá traduzindo na agricultura, mas, basicamente, é os patos que estão chocando. Aqui em A Venda, você verifica os patos que você colocou pra vender, tá ligado? Seus NFTs, em outras palavras, né? Em Duck Wars, basicamente, isso aqui seria um jogo dentro do jogo, tá ligado? Você bota os seus patos aí nesse Duck Wars e você consegue várias recompensas em cima disso, tá ligado? E, inclusive, se vocês aí ficaram curiosos pra verem a gameplay aí do Duck Wars, vocês estão vendo neste exato momento, meus consagrados. Pra todos vocês que se interessarem em participar, que, inclusive, é grátis ainda por cima, os jogadores dessa parada também conseguem ganhar os eggs e investi-los em fazendas coletivas ou até mesmo pra comprar um pato, né? O que seria ainda mais interessante, na minha opinião. É, aqui nos poleiros vazios, no caso, são os ninhos dos patos, né? Eu vou mostrar pra vocês, depois, como que funciona essa parte aqui, porque, basicamente, isso é obrigatório aí pra que você consiga chocar ovos e tudo mais, tá ligado? Mas, depois, eu explico isso aqui pra vocês. E temos aqui, também, os mantos, que seriam, basicamente, as roupas, né? Que você vai colocar nos seus patos e isso também vai acrescentar algumas coisas dentro da parada, né? Inclusive, caso você queira verificar qual o valor dessas moedas aqui, que, no caso, são as Egg Tokens, né? É só você entrar aqui num site que você consegue verificar os preços das moedas, né? No caso, eu entrei aqui no CoinMarketCap, tá? Eu vou colocar aqui a moeda Egg, no caso, tá? Como vocês podem ver aqui, já tá aqui embaixo, ó, o WavesDucks Egg, tá? É, fiquem tranquilos que essa plataforma é super confiável, tá ligado? É uma das tops aí, como eu vou falar pra vocês depois. Então, quanto a isso, podem ficar tranquilos, tá ligado? E, como vocês podem ver aí, o valor dessa moeda, de um Egg Duck, no caso, seria de R$6.227, tá ligado? Então, assim, é uma moeda bem valorizada aqui, no caso, tá? Ela fica, obviamente, crescendo e descendo aí, conforme vai passando o tempo, como toda criptomoeda. E, nesse caso aqui, também não é diferente, tá? Então, você sempre tem que ficar de olho aí, pra ver qual que é o valor, em média, aí, que tá a moeda, pra que você saiba o valor aí, que você vai sacar, sempre que você for sacar, tá ligado? Às vezes, compensa você esperar mais um pouco, pra você sacar um valor maior, mas, enfim. Então, vamos lá, galera. Existem algumas maneiras aí, de vocês conseguirem Eggs, tá? A primeira delas é que vocês podem comprar os Eggs aqui, diretamente, no cartão de vocês, tá? Basta vocês entrarem aqui em cima, compre Eggs, e aí, no caso, vão estar as criptomoedas disponíveis aqui. No caso, tem Ethereum aqui e tudo mais, você pode escolher a que você achar melhor. Só você colocar o valor certinho aí, que você consegue comprar isso aqui, sem nenhum problema, tá ligado? Só que existe uma maneira, também, de você conseguir Eggs gratuitamente. Como que funciona isso? É bem fácil. Bom, o que vocês estão vendo aqui, neste exato momento, se trata do grupo do Telegram da WavesDucks, tá? Então, no caso aqui, eu tive que baixar o Telegram no meu PC, porque eu já tenho uma conta. Então, é só você entrar aqui, no caso, Viu, em Telegram, tá? E, basicamente, ele vai fazer uma solicitação pra abrir o Telegram aqui no PC. E, basicamente, dentro desse grupo aqui, você pode se comunicar com a galera, e também você pode acompanhar novidades a respeito do game. Mas, não só isso, tá? Você também pode cumprir diversas atividades aí, relacionadas às mídias sociais, para que você consiga adquirir Eggs de graça, tá? Então, é só você entrar aqui no grupo do Telegram, ler tudo com calma, vai fazendo aí as missões e tudo mais. É como se fossem missões diárias, basicamente, tá ligado? Bom, voltando aqui pra plataforma, eu vou mostrar pra vocês agora como que funciona o mercado de compra e venda de patos, tá? Então, no caso, é só vocês entrarem aqui em cima no Marketplace, e vocês vão ver aí que vai aparecer uma porrada de ofertas, tá? No caso, eu tava carregando. Por exemplo, logo de cara aqui, ó, já apareceu o Herald aqui, no caso, que é um pato especial, né? Esse Both Griffin aí, não sei como pronunciar isso aqui. Tem esse Hip Dead aqui, é o Roussoi, tá ligado? Mas, enfim, vou explicar pra vocês aqui. Dependendo da cor de fundo dos patos aqui, você consegue ver o quão raro eles são. Se eles são muito raros, ou se eles não são tão raros assim, tá ligado? No caso aqui, tá com tudo raridade 100%, tá ligado? Inclusive, presta muita atenção na cor do fundo dos patos, porque quando você for comprar o seu ninho pra colocar o seu pato pra chocar os ovos, ele precisa ser exatamente da mesma cor do pato que você vai adquirir aqui, no caso, tá? Inclusive, atualmente, o pato que tá mais caro no mercado tá no valor aí de 14 mil dólares, pra vocês terem uma noção como que o bagulho é louco, tá ligado? Mas, enfim, aqui você vê o preço inicial, no caso, 625 waves aqui, o preço de aquisição, e aí você pode conferir todos os detalhes aqui do bagulho, tá ligado? Inclusive, tá carregando aqui, se você clicar, você pode ter um pouco mais de detalhes no negócio. No caso aqui, eu abri o pato Harrod pra dar uma analisada melhor nele aqui, né? Então, você consegue, basicamente, verificar tudo a respeito dele, tá? A data que ele foi chocado, basicamente. Se ele consegue chocar outros ovos também não, isso é bem importante, né? No caso, esse King Reed aqui, ele tem que estar no Yes pra você conseguir adquirir novas coisas, né? Senão, ele não consegue, mas, de qualquer maneira, ele ainda assim vai servir como NFT, tá ligado? No caso, esse aqui, além de servir como NFT, ele ainda consegue chocar novas coisas. Então, isso aqui é bem interessante, tá? E tem todos os preços aqui que você precisa saber, E aqui, no caso, você consegue colocar um valor aí e o valor mais alto leva o pato E aí você consegue fazer tudo o que você quiser com esse patinho maravilhoso. Além dessas opções, também temos aqui algumas outras que é importante vocês saberem, tá ligado? Como, por exemplo, a incubadora aqui, que no caso, basicamente funciona da mesma forma que o Pokémon Go, tá ligado? Você incuba os seus ovos e aí você vai ver conforme eles forem chocando, tá ligado? Então, no caso aqui, como eu não tenho ovo, eu não consigo incubar, tá ligado? Só que aqui tem o valor aqui. Hatch a duck for 3.61 eggs, né? No caso, você consegue chocar um pato por esse valor. Mas, como eu não tenho nada aqui, eu não consigo fazer muita coisa além disso. Mas, enfim, vocês já sabem que aqui é onde vocês conseguem fazer a mágica acontecer. Aqui nessa opção Breeding é onde você vai conseguir fazer com que os patos cruzem, tá? Ou seja, você vai cruzar dois patos pra você ter um pato único pra você aí. E aí, de acordo com o que você chocar, você vai ter todas as informações pra você saber se ele é um bom pato ou não. Por fim, eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona a parada dos ninhos, tá? Como eu citei pra vocês lá no começo, tá? Então, se a gente entrar aqui no Empty Perches, né? Que seria os ninhos. Vem aqui no By Perch. E aqui vai ter o valor dos ninhos e, no caso, a cor que eu falei pra vocês lá atrás, tá ligado? De acordo com a cor de fundo, você vai querer pegar um ninho com a mesma cor de fundo e também com a mesma textura do pato que você vai querer. Quando você encontrar um ninho que te interessa, é só você ir aqui embaixo no botão Buy e comprá-lo aí de acordo com o dinheiro que você tem. E aí você deve estar falando pra mim, mas Gabs, eu não tenho tanto dinheiro assim pra investir nessa parada. Pois bem, aí é que vem a parte mais legal desse jogo aqui. Pra galera que não consegue investir tanta grana assim dentro desse site, existem as fazendas coletivas, como eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? No caso, eu vou entrar aqui em cima, em Collective Farms, né? Que são as fazendas diferentes. E aqui você vai conseguir verificar todos os dados a respeito de todas as fazendas, tá? Então, no caso, todos os ovos aí que esses grupos, que essas fazendas já coletaram. Todos os participantes, a porcentagem, as redes sociais e tudo mais. Enfim, você consegue verificar tudo. Então, dentro dessas fazendas coletivas, você consegue investir um valor mais baixo e tirar uma porcentagem dentro desse grupo aqui. Então, isso aqui é bem bacana e é opção perfeita pra você que não consegue investir uma grana absurda, tá ligado? Existem diversos grupos diferentes aqui, tá ligado? Então, você pode escolher o da sua escolha e o que te agrada mais também. Inclusive, a receita é compartilhada diariamente aqui dentro de todos esses grupos, tá ligado? Então, digamos assim, sei lá, você quer investir um valor de 25 dólares, tá ligado? Que é o valor de investimento mínimo aqui. Beleza, não é um valor muito alto e você consegue tirar uma porcentagem junto com essa galera aqui, tá ligado? É literalmente a galera se ajudando para poder obter mais. Inclusive, tem gente que consegue até aumentar os lucros em até 200%. É um bagulho absurdo, velho. E, por sinal, aqui em cima também temos um botão onde o jogo te oferece a comprar também essas moedas, tá ligado? Então, você pode vir aqui e comprar com o cartão, como eu mencionei pra vocês lá atrás, tá ligado? Eu só entrei aqui pra mostrar rapidamente pra vocês como funciona. Mas, basicamente assim, ó, você entra aqui com o seu valor em dólares, por exemplo. Sei lá, vou entrar com 600 dólares, tá ligado? Embaixo, ele vai te dar o valor equivalente a quanto que você vai conseguir obter com esse valor. Então, digamos assim, 600 dólares vai equivaler somente a metade de um ovo. Então, no caso, eu preciso de aproximadamente 1.200 aqui. Isso caso você queira comprar, tá ligado? Tem as formas de você obter esses ovos de graça também pelo grupo do Telegram. Mas, aqui é uma forma mais direta, assim, ah, sei lá, quero comprar, tenho dinheiro, quero investir aqui nesse pato. Você pode comprar os ovos diretamente aqui no site e aí é só partir pro abraço, meu consagrado. Por fim, eu queria citar alguns fatos extremamente importantes aí a respeito do Waves Ducks. Em quesito do volume de vendas, esse site entrou aí no top 10 global de jogos NFT. E ele movimenta aí aproximadamente um valor de 20 milhões de dólares por mês. Pra vocês terem uma noção, o pato mais caro já vendido nessa plataforma foi no valor de 24 mil dólares. Pois é. Como vocês puderam ver, uma moeda Egg equivale aí a mais ou menos 6 mil reais aí. O que basicamente equivaleria a, sei lá, 1.500 dólares aproximadamente. E a renda anual passiva dos jogadores ativos na plataforma é de 200%. E pra vocês aí que ficam com o pé atrás a respeito da plataforma, que não sabem se é de confiança ou não, podem ficar 100% tranquilos, tá? Porque o projeto, ele é desenvolvido pela empresa da plataforma Waves. Que pra vocês que não sabem, está entre as 50 maiores blockchains globais com valor de mercado de 2.5 bilhões de dólares, tá? Então os caras não é brincadeira não. E bom, esse foi o Waves Duck, senhoras e senhores. O que vocês acharam aí da plataforma e do jogo? Vocês ficaram interessados? Vocês ficaram com vontade de investir e tirar uma grana boa em cima disso? Fiquem à vontade aí. Eu vou deixar todos os links devidos aqui embaixo na descrição. E eu espero profundamente que vocês gostem, tá? Basicamente eu dei uma breve introdução pra vocês, mas tem muito mais coisas a serem descobertas aí dentro da plataforma. Então muito obrigado mais uma vez aí a Waves Ducks por ter patrocinado esse vídeo. E novamente eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo aqui deste canal. Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau! Tchau!